Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Eu só tenho até a 7ª série, sabe a história, né? É, eu só tenho a 7ª série. Eu fiz a 7ª série sete vezes. Ah, então você fez bem, pô. Você gostou da 7ª série. Se especializou, é matemática, é mais difícil. É terrível, velho. A matemática, você já é um físico nuclear, né? Já é, pô. Você não sabe. Não, e minha mãe queria que eu, sabe... Não, lógico, como qualquer mãe, como qualquer pai, queria... Você se formasse, porra, lógico. E queria que eu fosse contador, é? Caralho, contador. Porque trabalhar em usina como contador... Era tudo baseado na usina. Tudo era usina, era canela e açúcar. Aí eu digo, não entrava, não entrava matemática, não entrava. Sabe, português principalmente. Vixe, meu Deus. O professor disse, o professor tirou uma onda naquela época. Hoje dava processo, dava, era bullying, né? O professor fez assim, se você fizer essa redação, se não errar uma vírgula, ele passa agora. Isso era 10 de maio, meio do ano. Te passo agora. Já te passo agora, eu passo você agora. Não pode errar a vírgula. E deu as costas, ó. Eu olhei pra ela e disse... Tá tirando onda? Você sabe que eu não vou. Você sabe que eu não consigo. Eu não consigo. Entendeu? Aí minha mãe trocava de escola, botava de escola, botava de escola pra ver se dava certo. Nada é o professor, bichinho. Ela culpava, sabe? Sempre culpava alguém, nome. Mas é que não entrava, meu irmão. Não entrava, não entrava. Eu tentava, sabe? Olha, não... Não ia nem fugindo. Oxe, nem lascando. Aí, voltando pra rádio, aí eu digo, não. Ela me botou num colégio agrícola. Eu digo, puta, né? Fugindo da roça. É? Não é? Caralho. É. Fugindo da cana. Fugindo da cana. Porra. Lá vai eu fazer... Tem que fazer o trabalho de escola e estudar à tarde. Aí de manhã é inchado, ué. Aí tem que limpar a bocha de cavalo, bocha de bode, bocha de... Você tava participando da fazenda, pô. Pois é. Já tinha, né? Já tinha. Aí o que acontece, papai? Cafézinho bom. Posso pedir outro? Por favor. Bom demais. Gostou? Bom demais. Nesse preço... Tem um quilo aí dele, vó? Vou lhe dar de presente se levar pra Manaus. Eu quero. Eu quero. E vou comprar a maquininha que sair daqui. Pra moer. Na moer. É. Aí o que acontece? Cheguei lá, o professor... O diretor do colégio era um alemão. Era... Eita... Rasmussen? Rasmussen? Rasmussen é alemão, pô. Ei lá. Não é? Wolfgang. Vamos lá. Wolfgang. Aí eu disse... Cheguei pra ele... Eu não sei... Eu sempre gostei. É assim... Wolfgang. Eu menti. Eu sempre menti. Desde pequeno. Eu menti até hoje. Aí eu cheguei pra ele... Pro diretor... Eu disse pro professor... Você já beijou um rapaz? Não. Aí... Ei. Eu sempre me... Eu sempre me... Eu sempre me digo... Rapaz, não. Não, cara, não tem. Vamos sair, né? E o cabal vai correr pra onde? O cabal vai correr pra onde? Não tem. É. O cabal vai ser a ombro. Não tem. Aí, escuta só. Rapaz, vamos levar a sério o negócio. É, pô. Aí... O que é que acontece? O alemão lá... Aí eu disse... Professor, é o seguinte... Eu tô trabalhando na rádio agora... E eu tô com problema nas cotas vocais. Toda vez que eu pego na enxada, eu tô sentindo... Que tá prejudicando. Ele olhou pra mim, sabe? Não tem nada a ver, né? Ele... Ele deu... Ele olhou pra mim. Tá bom, se quer. Tá bom. Vou te dispensar, trabalho. Vou te dispensar. Um braçal. Vou te dispensar. Compensação, você vai ser a voz do Colégio Agrícola. Todo evento, você vai apresentar... Boa, boa. Fechado. Porra. Ei, tudo que eu queria era aparecer pro povo. É, então. Minha tarefa era aparecer. Minha tarefa era aparecer. Eu fiz duas caixinhas de som. Eu montei duas caixinhas de som na época. E montei um 301 da minha mãe. Pra poder ser convidado pras festas. Porque ninguém convidava eu, não. Quem quis saber, filho de pobre lá, né? Aí eu montei as caixinhas de som e tocava de graça. Sempre fui DJ, né? Na época. Sim, sim. Dois, três e um. Juntava a potência um do outro. Pô, arregaçava. Pra dar auxiliar. Caralho. Oxe. Sucesso. Iluminação. Choque da peste. Amarrava o crio. Papel celofane, lâmpada. Pô, aí sim, meu. Aí pronto. Eu fazia som pra ser convidado. E a turma chama sequeira. Pra tocar lá. E o lasca não é nada. Arrumava o carro pra ir buscar o som na minha casa. Pra devolver. Tu sabe, né? Aham. Mas tudo bem. Voltando lá. Hoje eu não posso, né? Siqueira. Tem outra coisa. Eu olhando pra menina que eu era doido por ela. Aham. Tocando as músicas românticas. Aí o Brian Adams. Não lembro como se fosse ontem. Isso aí é certeza. Sabe, 82. Isso aí é certeza. A cara tá comigo, é. A menina. Aí eu... Dança da vassoura. Peraí, homem. Deixa eu... Aí... Brian Adams. Aí eu olhando pra menina, eu digo... E eu não podia sair do som, né? Sim. Quando eu vejo ela... Já com o... Língua no esôfago, eu digo... Meu irmão. Eu tocando da música. Porra, bicho. Tocando pros outros. Pros outros, velho. Cantor de churrascaria, né? É, me deu. É triste, né? Mas o DJ é isso mesmo, irmão. Mas o DJ é isso, né? É.